Asasino Lirico Oh yeah Arion Girl you will not kill me Oh yeah One star Girl you will not kill me Oh yeah Na 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 Ninda ma cana estressa a minha mente Ma be a de love, kika love Ninda ma cana estressa a minha mente Se cana deca tem problema por ibas Ninda ma cana estressa a minha mente Ma be a de love, kika love Ninda ma cana estressa a minha mente Se cana deca tem problema por ibas Cacana estressa a minha pensamento Bu bae bu di san suma lana bento Bu cana come nha kumbu Bu bae bu di san falido suma rato Nono, casta pa esse tipo de trato You can go casta na bufalta respito Bu bae dum biasca bu pensa riba massa Risca de axiz de noz dos catempires Faço vida nem com pensa bim pedim please Faço vida nem com pensa bim pedim please Troca boys tipo teen shit Se buca cuida bu na west and the shit Ninda ma cana estressa a minha mente Ma be a de love, kika love Ninda ma cana estressa a minha mente Se cana deca tem problema por ibas Se cana deca tem problema por ibas Se cana deca tem problema por ibas Vou presença na minha vida e só fadiga Vou te ver na rua, estou com câncer Vou pensar em que um amigo não estresse Cata limpa, vou tipo, porque a amiga é do tipo Ora com outros tipos, cansa que vou tipo Logo vou te miste bem com a sola que é tipo Vou ganhar para te quero, cata seta, nota zero Se é tipo, sem seguir, não arranja o calcinho de ferro Gata da estrela para estrela, sem brilho Já não consegui, fui rembolso para ver a amiga Fusco É bom love, girl e love de ambição Cata magoar milhares de coração, comigo cá na safanada A mim que te educam, é tipo, descarada Sem borgoia na cara Escuta toca, 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 sim para, toca Linda maca na estresse eu desaparece Com aveja de love,Kica love Linda maca na estresse eu nicho Sei que na década tem problema por ir pasar, girl Linda maca na estresse eu apostles Com aveja de love,Kica love Linda maca na estresse eupis Sei que na década tem problema por ir pasar, girl A vida de love, keep on love Se cala nega, tudo bem, vamos morir mais aqui A vida de love, keep on love Se cala nega, tudo bem, vamos morir mais aqui